Então vai mais uma aí pros a mil confirma legal É a tropa do Danone, TCP, Puri, Bonde do Flamengo, se ligou? Lá se vai passando, três anos dessa caminhada Tropa do Flamengo avançando, as partida baixada Já faz mais ou menos três anos que o carro acabou E os cria que fechou com certo, deu par por morador Nós tá botando pra fuder, com a meta anda pra frente E pra manter nosso lazer, nós trabalha intensamente Perdemos alguns amigos, eu sei, e temos outros privados Mas tem o menor bom na pista que fecha lado a lado Venta a lagrima no braquinho, WB morador LCJD no vim, tá pronto pro caô Doidão de Angrazona, sujo o tinho com de Minas Tropa do Danone, pesadão, mantendo a disciplina Patrão mandou falar, tá dito, então tá confirmado Vem de semana, cai pra pista que tem baile lotado Das partida baixada, toda tu escuta o som Milhão lotado, ponta a ponta, é o baile do Danone Patrão mandou falar, tá dito, mas que confirmado Vem de semana, cai pra pista que tem baile lotado Das partida baixada, toda tu escuta o som Milhão lotado, ponta a ponta, é o baile do Danone E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois pedro D&D Bota pra girar, moleque, pau Não vai mais uma aí pros amigos confirmar legal É a tropa do Danone, DCP, Purim, bonde do Flamengo Lá se vai passando, três anos dessa caminhada Tropa do Flamengo avançando, as partida baixada Já faz mais ou menos, três anos que o carro acabou E os cria que fechou com certo, deu papo em morador Nós tá botando pra fuder, com a meta anda pra frente E pra manter nosso lazer, nós trabalha intensamente Perdemos alguns amigos, eu sei, e temos outros privados Mas tem o menor bom na pista que fecha lado a lado Meta Magrima no braquinho, WB morador LCJD no vim, tá pronto pro caô Doidão de Angra, zona sul, juntinho com de Minas Tropa do Danão, pesadão, mantendo a disciplina Patrão mandou falar, tá dito, então tá confirmado Fim de semana, cai pra pista que tem baile lotado Das partida baixada, toda tu escuta o som Milhão lotado, ponta a ponta, é o baile do Danão Patrão mandou falar, tá dito, mas que confirmado Fim de semana, cai pra pista que tem baile lotado Das partida baixada, toda tu escuta o som Milhão lotado, ponta a ponta, é o baile do Danão Esse, 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 esse é o 2P do Dendê Tá que apetaram nos alemães, pô Tá que apetaram nos alemães, pô Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau